Música Fala aí povo abençoado, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Eu sou o Hilde, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Começo de semana, né? Que Deus abençoe nossos dias, que Deus abençoe nossa semana, que todos os nossos sonhos se realizem, os nossos desejos, né? É isso aí, bola pra frente, que Deus é conosco. Então povo, está um dia tão lindo lá fora, um céu tão azul, um sol tão brilhante, e estamos aqui, vou começar abrindo a janela aqui em casa, ó. Para o ar poder dar uma circulada, né? Abrir a janela do quarto número 1, meu quarto, olha quem está ali. Thor! Ô cachorrinho bonitinho! Thor! Dá um au au pro povo aí. Au! Vamos lá pro outro quarto. Vamos abrir aqui pro ar circular. Tá um dia lindo lá fora. Você de novo, cara? Você de novo? Quarto número 2, a janela está aberta. Aqui eu acho que já está aberta. Já está aberta. Pessoal, estou aqui fora, olha que céu, coisa mais linda. Azulzinho, um solzinho gostoso, tomar uma vitamina D, né? Que a gente só fica dentro de casa. Olha que sol. Então é isso aí, pessoal. Fica conosco aí, né? Assiste o vídeo aí, nós vamos fazer um almoço aqui. A esposa ainda não se decidiu o que vai ser pro almoço. Mas assim que ela se decidir, eu falo pra vocês, tá? Já nós volta. Ovo, estou aqui na rua. Meu cachorro fugiu. Cachorrinho sem vergonha, viu? Tadinho. Também só fica dentro de casa, né? Olha ele aqui. Thor, rapaz! E também vou ali comprar um... A esposa pediu pra comprar uma cenoura. Olha ele lá, ó. Thor! Sem vergonha, viu? Cuidado, rapaz! Cuidado! Vou comprar uma cenoura aqui, gente. Olha. Várias coisas. Vou pegar uma cenourinha aqui e eu acho que... Um limão. Não estou vendo limão aqui. Comprei aqui a cenourinha já, gente, ó. É... Só que eu não tinha limão. Vou passar no açougue aqui, que sempre tem umas coisinhas. Vamos ver se tem um limão ali pra comprar. Já cheguei em casa. Não tinha limão lá no açougue. Não consegui pegar meu cachorro, porque ele corre igual o... O flecha. E aí cheguei em casa e a esposa pediu pra mim... Cascar batata. E a cenoura também, né? Vamos ver aqui. Aí ela vai fazer um franguinho refogado. E um legumes no vapor. Um arrozinho bem gostoso. Beleza? Tá aí, gente, ó. Cortadinho. Já cortei uma cenoura também, né? Uma delinha. Uma batatinha assim, do jeito que a esposa pediu. Pra fazer no vapor. Com azeite. É... Peitadinha de sal. Orégano. Fica delicioso. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Um legumes no vapor. Batatinha e cenoura. Quase foi tudo. Delícia. Nem tá pronto, eu já tô falando delícia. Eu gosto muito, é minha comida favorita. Deixa eu pôr um pouquinho de calma. Pronto. Assim. Sabe o que eu vou pôr aí? Hum. Uma pitada desse tempero aqui, de salpado. Pegando o saborzinho, né? Antes de temperar. Tá. Tá. Fazer uma coisa aqui. Fazer uma coisa aqui. Tchau. Tchau. muito cheirinho gostoso muito bom né quem que não bota né muito bom temperando o franguinho aqui alho, sal e um temperinho baiano filézinho de frango sem osso, sem nada prontinho a gente colocou a água agora só esperar vamos ver como é que está aqui humm, olha que bonito bem coloridinho quase pronto eu ia fazer na panela maior mas vou fazer nessa menorzinha mesmo eu não vou querer ele totalmente frito não é mais tipo refogadinho mesmo está cozinhando com água né é peraí, deixa eu pegar um embaixo aí pronto olha que bonito que está de frango baixa o fogo da tampadinha assim para soltar o o líquido né a água né enquanto está cozinhando ali vou falar um negocinho para vocês aqui está vendo esse leite aqui ele está congelado ele está descongelando ele vem direto do sítio a gente compra no senhorzinho ele vem entregar de moto aqui para nós sabe aquele leite que quando você ferve aquela natona amarela bem purinho mesmo bem grossinho gostoso então a gente só toma dele a gente não costuma usar aquele de caixinha só quando ele fazer um bolo é de caixinha a gente usa para fazer um bolo uma torta alguma coisa alguma receita para tomar mesmo é esse aqui uma delícia gente recomendo viu leite direto do sítio é maravilhoso ok amor olha o franguinho aqui gente coloquei mais um pouquinho de corante de colorado o marido falou que estava meio branquinho ele gosta mais de colorido é gosta mais de colorido colorido olha o arroz está ficando assim já já fica prontinho dou mais uma tampadinha mais uns 3 minutos aí depois eu abro e deixo secar fica bom hein olha aí gente como que ficou aí está ficando douradinho deixei secar a água puxa mais um pouquinho olha aqui os legumes como que está agora eu vou passar no azeite bem cozidinho gente ó esperar da bem coloridinho né esperar o azeite esquentar um pouco aí eu coloco que delícia acabou o azeite né amor também fim do mês as coisinhas vai acabando vai precisar nós compra ali vou dourar olha aí olha aí agora eu jogo mais um pouco gente isso fica maravilhoso eu adoro e aí deixa um pouco para dar uma dourada olha aqui o franguinho já está bom desliguei acabei de desligar gostou delícia e ficou bom aqui vamos bem de jeito que a gente gosta tudo prontinho gente ó franguinho arroz e o legume no vapor aí com azeite e orégano delícia fazer um suquinho aqui né gente a gente vai almoçar porque eu mereço minha esposa merece o almoço do tá bom o cheiro tá bom que bonito prato vamos comer aqui gente tá bom vamos almoçar aí vamos almoçar Galera Voltei aqui Já almoçamos Estava uma delícia Como sempre Já passou um tempo Estou até aqui no computador Para me editar O vídeo Falar um negócio para vocês A gente que está começando agora Eu já é o segundo canal que eu começo O primeiro canal Eu perdi com quase 300 inscritos Por quê? Porque eu usava aqueles aplicativos Aquele site bobo Que você vê vários vídeos do YouTube Recomendando aí Não façam isso O YouTube vê E ele cancela o canal mesmo Esse negócio de troca de inscrito Por aplicativo Por site Então muito cuidado Também vou fazer uns agradecimentos Aqui Para alguns canais Que estão sempre conosco Todo vídeo que a gente posta Está aqui com a gente Comentando Vendo os vídeos Dando like Vamos lá Vamos agradecer aqui Ao canal Família Sinatra Deus abençoe aí Eu acompanho nós Acompanha sempre nós aí Tá bom? E Edamara Minha vida no YouTube Deus abençoe Irmã querida Tá bom? Vamos lá Quem mais? Su Silva Deus abençoe Está sempre acompanhando nós aí Falando que adora Comida da minha esposa Tá bom? Irmão Pedro Dourado Oficial Também Deus abençoe Eu vou estar deixando Todos esses canais aí Na descrição Tá bom? Eu vou procurar aí Cada Uma vez por semana Ou cada 10 dias Fazer esses agradecimentos aí Também Tá? E também Deixa eu ver mais um aqui Mais dois canais Canal Ana Clara E Família Deus abençoe Está sempre com nós aí Acompanhando E também Débora Vieira Tá bom? Deus abençoe Por estar sempre acompanhando nós aí A todos vocês Né? Fique sabendo que eu também Acompanho o canal de vocês Eu vou sempre estar lá Deixando o like Assistindo o vídeo Tá bom? Que Deus abençoe A todos nós E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Né? Que Deus abençoe A todos nós Uma ótima semana E tchau, tchau Um forte abraço Fica com Deus Tchau Tchau Tchau